A questão diz assim, um automóvel faz um certo percurso em duas horas com velocidade média de 80 km por hora. Se a velocidade média fosse de 60 km por hora, em quanto tempo faria esse mesmo percurso? Então, eu peguei as duas horas e transformei tudo para minutos. Então, fica 120 minutos. Está para 80 km e aqui 60, eu vou querer encontrar o tempo. Então, aqui, se eu estou diminuindo os quilômetros, vou ter que aumentar a quantidade de horas, certo? Então, aqui, se um lado diminui e o outro aumenta, então essa é uma grandeza inversamente proporcional. Então, em vez de colocar 120 está para X, a gente inverte, coloca X está para 120 e igual a 80 está para 60. Aqui, eu simplifiquei os zeros, então ficou só 8 sobre 6. Aí, eu multipliquei cruzado, 120 vezes 8 e aqui vai dar 6X, né? Aí, 120 vezes 8 vai dar 960. Dividido para 6, isso vai dar 160 minutos. Mas, a gente pode ver que aí nas alternativas para marcar, tu tens que ter hora e minuto. Convertendo isso aqui, 160 minutos, vai dar 2 horas e 40 minutos. Porque aqui dentro de 160 tem 60 mais 60, 120. Para completar, 160, 40. Então, é 2 horas e 40 minutos. E aí, eu vou te ver. Obrigado.